O que é que você tem? O que é que você tem? Não. É duro. Porque o Paulo Oco foi o clube que me deu a oportunidade de poder, além fronteiras, continuar a crescer enquanto jogador, enquanto treinador. Mas gostava de fazer aqui uma breve recapitulação de tudo aquilo que foi a história. Tudo começou há um ano e alguns meses, um jovem treinador desafiar os seus limites, desafiar a sua zona de conforto e aceitar um grande desafio que era vir treinar o Paulo Oco. Depois de saber que o Paulo Oco tinha tido o melhor ano da sua história, onde tinha tudo para o ano seguinte ser muito difícil, como a gente vê em muitas equipas na Europa, e aceitei esse desafio com a convicção de que íamos triunfar aqui no clube. Pelas imagens que eu vi na internet, pela paixão, pelo público, pelos derbys, algo que eu gosto de sentir, o futebol nas veias, foi uma das coisas que me chamou. Agradeço e agradeci ao Mr. Savides e ao filho pelo esforço que fizeram em me contratar. Tenho certeza absoluta que hoje sou muito melhor treinador de quando cheguei. Não podia deixar de me dar uma palavra a todos os nossos jogadores, porque um treinador sem os jogadores não é ninguém. Portanto, tudo o que eu tenho, tudo o que consegui, é derivado ao empenho e ao jogo e à dedicação deles. Há direção que trabalha no Tumba, à Maria, ao Maquis, que sempre tentaram fazer o melhor para me ajudar. Há toda a gente que trabalhou ou que trabalha na Imercívia, ao departamento médico, ou às pessoas que tratam da Relva, a Tipo, a Anos, a Amorfi, que foi a pessoa que melhor me alimentou aqui na Grécia. Cheguei a dizer à Amorfi que ela me tratava melhor que a minha própria mãe, e fomos uma verdadeira família em todos os momentos, quando ganhámos e quando perdemos. A exigência deste clube não nos permite relaxar. A pressão aqui é constante e permanente, mas é isso que nos faz lutar por títulos. Isso me permite dar um conselho que ajudem o próximo treinador, que suportem o próximo treinador, que tenham mais equilíbrio na vitória e na derrota. Nem quando ganhámos somos os melhores do mundo, nem quando perdemos somos os piores. Acreditar no nosso clube, acreditar nos nossos jogadores, porque eles são os nossos jogadores. Quando nós assobiámos os nossos jogadores, estamos a assobiar a nossa equipa. E a verdade é que Salónica é uma cidade que vive o futebol com muita paixão. Peço desculpa por muitos erros que cometi. Todas as minhas decisões foram sempre no sentido daquilo que eu achava que era melhor para ganharmos. E agradeço a oportunidade que me deram, como disse, de crescer enquanto treinador, de crescer enquanto homem, mas também não podia deixar aqui dizer isto e quero que as pessoas percebam. Para eu satisfacer a parte profissional, há uma parte que sai prejudicada, que é a minha família. Portanto, para eles também, eu muito obrigado pelo que sofremos juntos, por esta distância. Mas a paixão de ser treinador, a paixão, a adrenalina de ser treinador é algo muito forte dentro de mim. Então, estou aqui e vamos para o cara. Essa é a vida, essa é a oportunidade. Eu proponho que o homem vos procurar, o que você faz? Como disse, a intensidade com que se vive o futebol aqui. O carinho das pessoas que eu senti aqui, como disse, quando ia à lavandaria, me pedi para lavar a roupa, quando ia à padaria, quando ia ao comércio fazer as minhas compras, as pessoas aqui sempre me acarinharam e me trataram muito bem. O ministro Fernando Santos, talvez fosse um dos responsáveis por eu ter vindo para cá. Foi um dos que mais me encorajou e incentivou a aceitar este desafio. E, como disse, saí muito melhor treinador de quando cheguei aqui. De fundo do meu coração, obrigado a todos por tudo que me ajudaram. Porque atrás de um treinador está um homem. E as pessoas só conheceram o treinador. E poucos conheceram o homem. Mas eu acho que sou o melhor homem do que treinador. O que é o treinador? O que é o treinador? O que é o treinador de hoje em dia? Eu trouxe-me por fora agora. Ocupá-me para o cara. Vai ficar este topo ali.